Me deparei por coincidência com você na rua Como quem perdeu-se no mundo da lua Depois de centenas de decepções Vejo uma ave que saiu do bando que ficou sem mim Igual uma rosa que virou espinho Na metamorfose das desilusões Nossa conversa não passou de boi, como vai você? Além da surpresa não tinha porquê Sorri no presente e a dor do passado Nos vemos juntos Deu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi um vento de amor que soprou Não deixou nem marcas pra não se lembrar Para os meus olhos Você não tem mais sequer aparência Posso bem cuidar do pele como essência E o poder das mãos imiter aos teus pés Tua arrogância foi pela idade substituída Num diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu dez Pouco juízo, falta de conselho e muitas variedades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinho, é carente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não pouco tempo cobra caro Não perdoa juros Não perdoa juros Nem da praza juros Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não pouco tempo cobra caro Não perdoa juros Não perdoa juros Nem da praza juros Cicão dos teclados Cicão dos teclados ao vivo Pra você fazer um dia em sucesso Tem mais um pra tocar no seu coração Ao vivo Ao se ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olho meigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não tomo direito Pensando em você Lembrando teus olhos bonitos Perdidos nos meus Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento um assunto a mau tempo Pra poder um pouco te ver Música 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 Ao se ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olho meigo De menina Música Me fez nascer no peito Essa paixão Música Que boca Que boca de louca Que eu tenho De tê-la comigo Calar tua boca Com esse olho meia Com esse olho meia Com esse olho meia Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Em meus sonhos quero viver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento uma chuva Mal tempo Pra poder um pouco te ver Ao não ser a venda Com os apenas cinco reais O nosso som ao vivo Música Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ser nada É difícil a caminhada Você só pensa em mochar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se um dia eu lhe deixar Sendo assim Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que muito vou sofrer Vai daria a pena Mas valia a pena tentar Sendo assim Sendo assim Sendo assim Ela só pensa em mim Ela só pensa em mim Sendo assim Eu não posso mais ficar aqui Sendo assim A esperar Sendo assim Sendo assim Sendo assim Sendo assim Minhas lá Sendo assim Sendo assim Sendo assim Só você Só você no meio Sendo assim 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 Eu te amo Eu te amo, por isso é louco demais Por isso é que eu fico assim Quero que vá tudo pro inferno Sem você aqui Hoje eu me lembrei de nós dois Ouvindo o rei Dizem que o homem não deve chorar Mas eu chorei Eu te amo tanto e como é grande o meu amor Por você Eu daria minha vida pra voltar Outra vez Preciso acabar Com essa solidão Eu te darei o seu Perdão Onde você estiver Não se esqueça de mim A distância machuca demais Quando o amor se vai assim Eu te amo Eu te amo Essa é a nossa canção No fundo do meu coração Quero você perto de mim Eu te amo Eu te amo Por isso é louco demais Por isso é que eu fico assim Quero que vá tudo pro inferno Sem você aqui Ficando os teclados ao vivo Pra você Um emprego de sucesso Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra quê Mais um dia que passa E nada de você chegar E a vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no fundo Onde eu não possa te encontrar Nem mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Sucesso ao vivo Pra você curtir Você tá curtindo ao vivo Ficamos segrados Nessa noite maravilhosa Totalmente ao vivo Vem comigo Tentei me proibir E pensa em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois o que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece tá vir alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero um alvo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Tentei me proibir Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois o que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece tá vir alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero um alvo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Pra você curtir ao vivo Sucesso! Esticando os teclados pra você Quase um dia bonito Quando ela chegou Trazinha no posto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena no teu braço E disse pode entrar Bom se me conhecesse Ela me contou Meu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito E eu sem nenhum preconceito Com o amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem nenhum preconceito Ela me contou Vou-me embora dessa casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela passei E na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Minha neguando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Vem mais sucesso pra você Dino e faz Ficando os reclados ao vivo Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas tão frias Do sereno meu violão molhado Eu cantava em tua janela Eu era o teu namorado A lua que espia do céu E o cantão do você agotava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de me dar uma flor Quase chorando Eu ia embora A se voltar desse tempo De poesia Sem dor de outro lado O tempo passou como as nuvens Sompradas pela tempestade Onde está na minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me invade Vou chamar meu melhor amigo Pra você fazer serenata Chicão dos reclados ao vivo Pra você curtir Vem comigo nessa noite maravilhosa A gente faz pra você Totalmente a vida Gasson, olhe pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar E note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpar fui eu Da separação Hoje é história de ciúme Ciúme até no perfume Que ela deixa no salão Hoje é história de ciúme Ciúme até no perfume Que ela deixa no salão Gasson, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Fica um ao vivo Pra você curtir muito mais sucesso Mulher A um homem como eu Você não deve enganar Eu sou Sou escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Não é Com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Vem comigo sucesso ao vivo Vem comigo sucesso ao vivo Meu ex-amor Meu ex-amor Se não for Perdi muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouço os apelos De quem canta e chora E o teu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um fim de semana Em uma gabana Presa meus Abraço E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dominou os braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dominou os braços Dona possível Quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu serei muito se eu fizer com calma Até tua alma ficar apaixonada Eu serei muito se eu fizer com calma Até sua alma ficar apaixonada Como um zéolo no teu coração Desde que eu deixo eu vou por sem véu Me põe ao sogro num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve ao céu Depois da volta na troca de afeto No teu alfaneto eu vou doar a G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no teu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no teu ponto G Vem comigo sucesso a ouvir Meu ex-amor se não for perder muito Dei-me outra chance pela última vez Ouço os apelos de quem canta e chora E o teu ex agora não quer ser mais ex Nasci comigo no fim de semana Tenho uma gabana presa meus Abraço E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir nos braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir nos braços Toque meu rosto se aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível e quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até tua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Com luz é óbvio no teu coração Desde que eu deixo, eu vou por cima Me ponho solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve ao céu Depois da volta na trocada, aperto No teu alfabeto eu vou doar, fazer E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no teu ponto de rei E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no teu ponto de rei Há um brilho de vaga Onde o amor vinha E ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar entregar O ser maravilhoso Entre a serpência e a estrela O grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade e mais saudade Que é a de um grande amor ausente Dura, peito, diamante Corta, vai nozão da gente Toco a vida pra frente Vigindo não sofrer Mas o peito da gente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Com semblança De mulher O passado de volta Com semblança De mulher Ao vivo Chicão no seclado Dá o vivo pra você Toco a vida pra frente Vigindo não sofrer Mas o peito da gente Mas o peito da gente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Com semblança De mulher O passado de volta Com semblança De mulher Pra você Ao vivo Sucesso Amanhã lá em Zé Bioca Viu? Terça-feira Quarta-feira Maranhãozinho Junto com Leonardo Chicão no seclado Ao vivo pra você Curtir Vem mais uma Eu queria me esconder Um dia a vez No cantinho dos teus olhos Só pra ser Uma lágrima rolando No teu rosto Pra molhar o teu sol Riso ao me ver Eu queria revirar Teu pensamento Pra fazer teu corpo Desresar o meu Ser a força que te amou Te deixa doida Quando eu me pedi Que eu seja sempre teu Quero ser o vento Fondo em teus cabelos A saudade Abertando o coração Quero ser o pensamento Mais ardente E na tua boca O retoque O retoque no batom Se esquece o rosto O retoque no rosto O retoque no rosto Eu queria me esconder Eu queria me esconder O dia a vez No cantinho dos teus olhos Só pra ser Uma lágrima roda No teu rosto Pra molhar o teu sorriso Ao me ver É, DJ Eu queria revirar Eu queria revirar Teu pensamento Pra fazer teu corpo Desejar o meu Ser a força que te amou Te deixa doida Pra te ouvir E que eu seja sempre teu Quero ser o vento Fondo em teus cabelos A saudade Abertando o coração Quero ser o pensamento Mais ardente E na tua boca O retoque de um batom Se for noite de calor Eu faço chuva Pra molhar teu corpo quente Só pra mim Nessa hora Ilumino de estrela Viro flor de infumo No teu jardim Quero ser uma Repito pro teu corpo Todo A mão vira na maçã E não se esquece o gosto Mesmo que te molde a boca E te deixa doida Quero ser aquela coisa Que te deixa doida O botar o plegar de vento É nessa casa Do contrário Terei que abandoná-la A mulher Eu amava Foi embora E nessa casa Não consigo mais morar E que vale uma casa Assim tão grande Sem o carinho De uma mulher amada Para muitos Para muitos ela pode Valer tudo Mas para mim Ela já não vale nada Vende-se uma casa Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Oh mulher banheira Oh mulher banheira Vou embora Essa daí não vai não Essa daí me ama demais Mas para mim Amém 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 Tchau. Eu não posso negar Que te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu, não precisa dizer Eu fiz o errado, eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Na minha mão Quando a gente tem um grande amor Que não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa que fica chorando Chica, vamos ver Sucesso Não Eu não posso negar Que te amo demais Só Deus sabe a falta que ela me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei E o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz o errado Eu falhei com você Mas eu não sabia Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Na minha mão Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa que briga Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa que fica chorando Sucesso pra você, Godinho Chegando os teclados Vem comigo Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar Nosso amor tá indo e caga abaixo Se deixa virar, relaxa Embora ou apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Eu vejo não tem o mesmo sabor O teu carinho não me faz morrer Me enxiga com a gente Me faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comi Ouvei novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça vai você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que lhe incomoda Pra lhe fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não sou aguentador Decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o qual A ira lhe amou Chegando o segredo Já vem pra você com um dia mais sucesso Vem comigo 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 Vem comigo